Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV Roubo pelos Ares Categoria Policial Akita Sunikosha é um empresário que frequenta muitos aeroportos por conta de seu trabalho. Neha Yamigotam é uma comissária de bordo que acaba esbarrando no rapaz em diversas oportunidades. Após trocas de olhares, conversas e uma insistência quase tóxica do homem em outros locais fora do aeroporto, ambos se tornam um casal. Endividado e jurado de morte, Akita pretende roubar joias de um magnata que serão transportadas num dos voos em que a garota irá atuar como aeromoça. Com medo de um possível término, ela aceita participar do delito que promete salvar o futuro de ambos. Entretanto, um outro grupo de criminosos assume o mesmo avião e põe o plano em risco. O roubo dá terrivelmente errado e se transforma em uma situação de refém. Como poderão eles escapar da encrenca em que se meterão? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme! Até a próxima!